Agora quero mudar de assunto para falar o seguinte, de felicidade, lembrei até daquela música do Fábio Júnior, felicidade, ah que bonita que é, pois é, e a gente se sente muito feliz quando percebe, quando a gente percebe que através do nosso trabalho a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E esse é um dos principais objetivos aqui, meu e de toda a equipe do Balanço Geral, que além de informar, é fazer alguma diferença na vida das pessoas, é isso que a gente muito trabalha para realizar. E mais uma vez a nossa produção, ela ficou sabendo de uma pessoa que estava fazendo pudim para poder recuperar o carro que está no pátio do Detran. Aí acontece o seguinte, a Thaís Travensolli e o nosso Otoniel Silva foram até lá para conhecer o Edi Clay e contar a história dele entrar ao vivo aqui no Balanço Geral. Imagina só que para a nossa alegria, bem na entrada ao vivo, começou a tocar o telefone do Edi Clay, não parou mais de tocar, o pessoal encomendando o doce, o pudim. E para que ele não perdesse os pedidos, então foram anotando, anotando, anotando. E essa é mais uma daquelas histórias que faz a gente ter orgulho e prazer de fazer parte aqui do Balanço Geral. Vamos ver a reportagem então, vai lá. Pudim e recomeço? O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente explica. Edi Clay fez uma publicação nas redes sociais pedindo ajuda para vender pudim. Ele precisa vender pelo menos 200 até o dia 18 de outubro. Conversamos com ele ao vivo no Balanço Geral e adivinha, vários telespectadores ficaram comovidos com a história. Já durante a entrada ao vivo, o telefone não parava de tocar, a gente ouvia o barulho aqui. Como é que você está se sentindo? Eu só vou pedir agora paciência para eu poder responder, né? Porque muita gente está falando aqui. Está tocando, inclusive. Está tocando, né? De novo. Corre atender, tem que vender pudim, né? Falou. Edi Clay precisa de dinheiro para tirar o carro que está apreendido no pátio do Detran. Ele morava em São Paulo. Mudou para Curitiba porque o restaurante em que ele trabalhava foi transferido para cá. Veio a pandemia e ele perdeu o emprego. Começou a trabalhar como motorista de transporte por aplicativo. O carro foi apreendido por conta de débitos. Foi aí que o Edi Clay passou a vender pudins. Foi a ideia que eu tive, né? Para poder fazer essa... Para eu poder fazer, levantar esse dinheiro. E aí lancei, escrevi, mas eu não tinha noção que ia dar uma repercussão nessa, né? Edi Clay divide o aluguel do apartamento com um irmão. Ele precisa de 8 mil reais para poder recuperar o carro e assim voltar a trabalhar como motorista para melhorar a renda. Cada pudim custa 25 reais. Cada venda representa um recomeço para o Edi Clay. Por isso ele se emociona tanto quando recebe uma ligação. Alô? Eu vou anotar para o senhor, tá? Você ouviu a reportagem? É. A reportagem deu tudo pudim. Que maravilha. Depois você responde todo mundo. Que coisa boa, hein? É muito, não foi? Não vai vender os meus três pudins aí, hein? Não. O Edi Clay se emocionou, mas a gente se emociona mesmo de ver o quanto as pessoas ainda têm sentimento no coração e solidariedade. Olha que coisa bacana, né? Lembrando que o Edi Clay não parou de fazer os pudins, viu? Ele continua fazendo, inclusive, os pudins. E você pode também fazer aí o seu pedido pelo 991-49-4840. 991-49-4840. Será que ele não atende a gente agora? Vamos saber lá. Vamos saber lá. 991-49-4840. 991-49-4840. Para comprar o pudim do Edi Clay. Ajudar ele a tirar o carro do Detran. Poder continuar a sua vida de trabalhador. Vamos ver. Vamos ver. Alô, Edi Clay? Alô? Peguei a produção agora de surpresa. Peguei a produção de surpresa aqui agora, mas vamos lá. 991-49-4840. Olha o Edi Clay emocionado, né? E parece bom esse pudim do Edi Clay. Bom, a Taizinha, pelo menos na sexta-feira, ela se lambuzou de tanto comer pudim. Olha, Edi Clay, está na escuta, Edi Clay? Estou ouvindo. Tudo jóia, meu amigo? Meu Deus, está maravilhoso. Escuta, qual é o segredo do pudim do Edi Clay? Por que a Taizinha se lambuzou de tanto comer esse pudim, Edi Clay? Pois é. Aprovar o pudim. E aí, Edi Clay, você continua fazendo o pudim, né, Edi Clay? Vai continuar atendendo as pessoas? Eu atendo. Mas o pessoal, eles não... Não estão conseguindo. Não estão pedindo, então... Então, tá bom. A ligação não está muito boa, mas é... Ó, você viu que bacana, você viu o que o Edi Clay falou, né? Ele falou que não está conseguindo vencer tanta gente que está ligando para o 991-49-4840. Edi Clay, boa sorte para você, obrigado, meu amigo. Continue fazendo sucesso com esse pudim aí, de repente você até muda de profissão e agora vira o homem do pudim. O Edi Clay do pudim. Quem sabe, né? Um abraço para você, obrigado. Eu quero agradecer a vocês, viu? Vocês, quem está ajudando a comprar também. Legal. Sucesso. Vai fazer muito pudim hoje? Já estou na luta. Já está na luta? Então, tá bom. Quem provou disse que realmente é muito bom. Obrigado, viu, Edi Clay? Abraço para você. Sucesso. Tomara que você conseguir recuperar o teu carro, ó. Tirar do pátio do Detran. Valeu!